O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, minha conversa de hoje é com a determinação em forma de mulher, uma mineira referência na luta pela igualdade racial no Brasil. Ela é pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em antropologia social pela USP e pós-doutora em sociologia pela Universidade de Coimbra, ministra das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos no governo Dilma Rousseff e a primeira reitora negra do país a comandar uma universidade federal. Ao meu lado, Nilma Lino Gomes. Seja muito bem-vinda, Nilma, é uma honra tê-la aqui no UFPR. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Nilma, vamos começar pelo final. Quem que é a Nilma Lino Gomes hoje? Hoje? É a mesma Nilma Lino Gomes de antes, com alguns aprendizados novos, com algumas experiências novas. Então, eu continuo sendo professora, sempre fui professora, desde os meus 17 anos. Continuo sendo pesquisadora, mas hoje eu tenho uma carga de experiência na gestão, na dimensão mais política da vida, fora da discussão de movimentos sociais, que é o que eu já tinha antes, para outras esferas da vida pública e da vida política. Então, talvez eu diria que hoje eu sou uma mulher mais madura, não só em idade, como também em experiência. E, Nilma, da onde que surgiu a sua vontade, a sua determinação por lutar a favor da igualdade racial, igualdade de direitos? Tem a ver um pouco com a escolha da sua profissão ou já é anterior a isso? Acho que tem a ver com a minha família e com a minha profissão. Então, eu sou filha de uma família de negros e negras, uma família pobre, que vem de uma situação de pobreza, de muita luta, muita dignidade, de mulheres muito fortes, como a minha mãe, que está viva até hoje, com 87 anos, Dona Maria da Glória, e do meu pai, já falecido, que era um líder comunitário. Então, costumo dizer que eu me pareço muito com o meu pai, porque eu aprendi com ele, desde criancinha, essa questão de uma indignação com relação à injustiça e tudo mais. E ele era aquela pessoa que lutava por água, lutava por ônibus, que colocava um pouco de ordem nos espaços onde nós morávamos. E eu me lembro que eu sempre admirei muito isso no meu pai. Então, acho que eu herdei isso de uma persistência da minha mãe, que era uma mulher muito persistente, bordadeira, criou a gente bordando muito para as ricas famílias do interior de Minas e de Belo Horizonte também, e essa indignação em relação à injustiça do meu pai. Depois, quando eu me tornei professora, teve um momento na minha vida em que eu dei aula numa escola particular, de classe média alta, e também dava aula na prefeitura, para crianças pobres e periféricas. Então, numa realidade, eu tinha pessoas e alunos, crianças muito diferentes de mim. E na outra realidade, eu tinha crianças e pessoas muito parecidas comigo. E isso me trouxe alguns conflitos internos, sabe? Hoje eu avalio, naquele momento eu não sabia avaliar. Isso me trouxe alguns conflitos internos de tentar entender esses dois lugares, principalmente porque na escola particular em que eu trabalhava, houve um estranhamento das crianças em relação a mim. Eu fui a primeira professora negra dessa escola. Então, aquelas crianças estavam acostumadas com mulheres negras, babás, empregadas domésticas, faxineiras, etc. Mas nunca alguém direcionando a relação com o conhecimento, ou trabalhando a relação com o conhecimento, assim como os pais e as mães. Alguns poucos que tinham achado interessante, mas uma grande maioria com um estranhamento também. E isso me fez questionar muito esse meu lugar de mulher negra e professora no mundo. Embora eu nunca tivesse questões em relação à minha identidade negra, pela minha família ter me ensinado desde sempre que eu sou negra, etc. Mas o impacto disso no olhar do outro ficou muito forte nesse meu momento profissional. E eu me peguei muitas vezes desqualificando a escola pública e as minhas crianças lá da educação básica parecidas comigo e supervalorizando as outras crianças da escola particular, todas brancas, etc, etc. Quase que uma necessidade de afirmação, de mostrar para aquele outro mundo que eu também era competente, que eu também era isso, era uma profissional, e ao mesmo tempo desqualificando a minha própria origem, de onde eu vinha. E isso me trouxe muitas questões pedagógicas, pessoais e tudo. E foi nesse momento que eu fui estimulada por uma colega e depois por um ex-professor, que eu tinha sido bolsista de pesquisa dele, de que o campo da educação carecia de investigação científica sobre esse tema. À época nós estávamos no final dos 80, início dos 90. E quando eu me peguei com a possibilidade de ser uma pessoa que pudesse investigar e trazer contribuições para o campo da educação e para a sociedade mais ampla sobre esse tema, e me peguei nesses conflitos todos, eu falei, bom, acho que a melhor saída que eu tenho é investigar sobre isso e tentar analisar, indagar essas questões todas ligadas à questão racial, porque nós crescemos num país, ainda hoje, menos do que antes, em que se falava que essa questão não tinha nenhuma importância, tanto nas relações interpessoais, quanto nas estruturas de poder, quanto nas questões acadêmicas. E é só quando você começa a se deprussar mais sobre o tema, você começa a compreender a complexidade e a perversidade do racismo, inclusive para as próprias pessoas negras, na própria compreensão de si, na sua construção identitária. Então, nessa relação negros e brancos, e também dos negros entre si. E foi assim que eu comecei, então, o meu trabalho de pesquisa e me encontrei com o movimento negro. E aí, eu acho que foi o grande diferencial da minha vida, foi investir no mundo da pesquisa e ter o contato com o movimento negro, porque aí eu costumo dizer que é um dos meus grandes espaços de aprendizado, sabe? Até hoje. Bacana. Em uma entrevista, você disse que o racismo no Brasil é ambíguo. Você explica o porquê de dizer que ele é ambíguo? Como é que funciona isso? Esse foi um grande aprendizado na antropologia. Quando fui fazer meu doutorado em antropologia, e compreendendo a dimensão cultural e estrutural do racismo, era muito comum, e ainda é hoje, um pouco, as pessoas falarem assim, ah, o racismo no Brasil é mais brando, o racismo no Brasil não é o mesmo dos Estados Unidos, não é o que acontecia no Apartheid, na África do Sul. E fazer essa comparação entre racismos, como se um pudesse ser melhor que o outro, digamos assim. E o que eu aprendi e aprendo até hoje é que toda e qualquer forma de racismo, ela é perversa e ela tem que ser superada. E ela varia de acordo com os contextos históricos, com os contextos culturais, sociais, que no caso do Brasil, pelo tipo de história que nós temos, de relações raciais que foram construídas aqui, desde a colonização, com a escravidão, abolição, depois república e tudo mais que nós temos hoje, é um tipo de racismo que ele fica misturado numa determinada característica cultural do Brasil e dos brasileiros, que é uma questão da ambiguidade do sim e do não. Não se afirma muito, mas também não se nega muito. Então a ambiguidade do racismo é isso. Quanto mais a sociedade brasileira nega a existência do racismo, mais ele se afirma, mais ele tem espaço para estar nas mais diversas estruturas e espaços sociais. Então essa é a ambiguidade do racismo. Aquela coisa que o Florestan Fernandes falava, que o Brasil tem preconceito, de ter preconceito, né? Então parece que nós somos todos muito amistosos, muito amigáveis com as diferenças e, na realidade, não somos, porque a nossa estrutura é uma estrutura colonial e de escravidão. E no contexto atual, principalmente nesse boom das redes sociais agora que nós vivemos, acho que muitas pessoas na sociedade brasileira que tinham esse discurso tão amistoso das nossas relações, inclusive raciais, elas têm acordado para ver o que estava submerso na estrutura da sociedade brasileira enquanto relação de poder e que agora aparece como ódio, como violência, como um racismo explícito e tremendo, né? E, inclusive, chegando às pessoas mais públicas, não somente àquele cidadão comum, aquela cidadã comum que as pessoas antes nem se importavam muito, se estavam sofrendo ou não o racismo, mas quando atinge aí atrizes famosas, atores famosos, jogadores de futebol, pessoas que são mais midiáticas, né? Que são mais públicas. Aí, nessa hora, se questiona. Mas não se dizia que o racismo não existia porque era a pobreza misturada com a questão racial? Então, quando pessoas que têm uma ascensão social, são figuras públicas, inclusive amadas, entre aspas, quando elas sofrem racismo desse jeito, como é que fica essa pergunta de que raça e classe era a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por isso a importância, justamente, de estudar o tema e debatê-lo, né? Falar sobre ele. Isso, e a importância também da função de políticas, né? Porque é necessário debate, é necessária discussão, mas também é necessário institucionalizar uma política de igualdade racial, uma política de superação do racismo. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas você está criminalizando tudo, etc. Não, não é criminalizar tudo. Eu acho que uma sociedade democrática que avança, ela tem que analisar quais são os seus limites. E ela tem que colocar, inclusive, normas e regras para que as pessoas que ultrapassam esses limites não façam. Garantindo que é o direito social, o direito à diversidade, o direito de ser quem é, a existência. Então, eu acho que é uma leitura emancipatória da lei, emancipatória da institucionalização, não uma leitura conservadora. Nessa linha de pesquisar o tema, enfim, você está em Curitiba, em razão da banca do Wellington Oliveira, que foi da primeira turma de cotistas negros aqui da Universidade Federal do Paraná. Ele defendeu a tese de doutorado em educação. A equipe da UFPR-TV também estava presente lá na banca do Wellington e registrou esse momento. As pretensões de Wellington eram simples. Quando se viu calouro de psicologia da UFPR, em 2005, queria apenas chegar até o fim do curso. Aluno da primeira turma de cotistas raciais da Universidade, ele bancou os seus gastos fazendo bicos como garçom e pagando a passagem de ônibus com o dinheiro da venda de latinhas de alumínio. Eu consegui essa vitória e eu não posso abrir mão dela assim facilmente. Enquanto eu conseguir tiver forças, eu vou vir aqui e vou estudar, porque eu quero fazer justa a vaga que eu consegui na época. Ao chegar no doutorado, o Wellington manteve a parceria com o professor Paulo Vinicius. As conversas e orientações de pesquisa vêm desde a época da graduação, no projeto de iniciação científica. A orientação para ele foi muito tranquila. Ele fez uma, muitos diriam, uma loucura durante o doutorado de fazer um curso, uma segunda graduação em letras paralela ao doutorado. E eu não me opus porque eu sabia que isso ia ajudar na formação dele, na capacidade de análise. E ele conseguiu fazer o doutorado muito bem feito e ao mesmo tempo fazer boa parte do curso de letras na Universidade Tecnológica. E quem veio para a Banca de Avaliação de Wellington foi Nilma Lino Gomes. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A UFPR está formando um doutor muito competente e que deve se orgulhar disso. E ele também deve se orgulhar do trabalho que fez. Wellington participou do programa Afra Atitude, que foi um apoio do governo federal para estudantes da graduação que ingressaram na universidade pelas cotas raciais. O auxílio disponibilizava bolsas para alunos que participassem de projetos de pesquisa e extensão e beneficiou estudantes das fases iniciais da política de cotas. E a gente ter o doutoramento de um aluno da primeira turma que tem uma história de vida de tanta superação é muito importante. Todos nós entramos aqui, nos esforçamos, nos dedicamos e conseguimos desempenhos tão bons quanto todos os outros alunos, na verdade. Segundo a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, entre 2013 e 2015, as cotas raciais garantiram o acesso de mais de 150 mil estudantes negros em instituições de ensino superior em todo o Brasil. Nós temos que aprimorar essa política, inclusive dando as condições de permanência, para que os estudantes que entrem pelas cotas possam permanecer e ter sucesso na sua vida acadêmica. Maravilha! Nilma, como é que foi para você presenciar esse momento, essa banca? Foi uma honra, uma honra mesmo, um orgulho, pela minha própria trajetória, pela trajetória do orientador Paulo Vinícius, que é um parceiro nessa luta na universidade, ver a concretização de algo que surgiu como uma demanda do movimento negro para a sociedade brasileira, uma demanda que no início foi recebida com muita resistência, tanto por parte do Estado, quanto por parte da sociedade e da universidade, nem se fala. E a gente ter conseguido construir essa luta política no Brasil, construir um consenso em torno para aqueles que precisavam tomar a decisão, porque não é consensual para toda a sociedade, mas aqueles que precisavam tomar uma decisão política em relação às ações afirmativas e às cotas, assim o fizeram, como o Supremo Tribunal Federal, como o próprio governo, governo federal também. E hoje nós já temos também universidades estaduais que têm cotas também implementadas. Então, ver isso concretizado na formatura da turma, digamos assim, é um tipo de formatura, porque é o primeiro doutor da turma de 2005 da UFPR, ou seja, antes de 2012, quando nós tivemos a lei 12.711, nas universidades federais e institutos, então de uma iniciativa que foi local, nacional, com luta dos movimentos, com convencimento do conselho universitário, etc. e ver a possibilidade de abertura de um direito e a concretização disso na pessoa, na vida, na trajetória do Wellington, né? E de tantos outros que virão, porque depois disso nós tivemos uma atividade lá do programa Arfotitude, que foi um programa também de ações afirmativas da Federal do Paraná, e depoimentos de muitos estudantes que foram cotistas, que hoje são profissionais, hoje são profissionais da sua atuação, área de atuação, ou estão estudando mestrado, doutorado, etc. Então, foi realmente muito bom. Então, pegando esse gancho aí com as belas trajetórias, para a gente finalizar o primeiro bloco, em outra entrevista você disse que dentro da sua trajetória de pesquisa, existe uma grande preocupação em formar professores, em visar justamente a valorização, a igualdade do negro no país. Quando, em 2013, você recebeu o convite para ser reitora da Unilab, você acha que essa foi uma oportunidade justamente para chegar mais perto desse objetivo? Sim, com certeza. Era uma oportunidade que não tinha como negar, né? Não tinha como negar pelo próprio projeto de sociedade, que eu acredito e luto por ele, pelos meus projetos de vida e institucionais, e por poder estar em um espaço de decisão e de poder, que eu poderia, naquele momento, interferir e tentar concretizar algumas demandas que eu mesmo faço parte delas, né? Então, estar na universidade, no campo da gestão, aprender a gestão acadêmica, porque você só sabe... Fazendo, né? É, fazer, fazendo, né? Então, isso foi uma experiência muito boa, inclusive para compreender os próprios conflitos internos de uma universidade em relação a uma agenda emancipatória. Mesmo sendo uma universidade especial, temática, dentro da cooperação Sul-Sul, a universidade é um espaço da diversidade de ideias, de opiniões, de ideologias e de pessoas. Então, estar na frente da reitoria com um projeto como esse, era também construir uma formação, não só dentro do espaço específico de licenciatura, formação de professores, mas principalmente a formação dos próprios quadros acadêmicos e técnicos da universidade, para compreender o que é a dimensão do racismo, o que é essa relação Brasil-África, cooperação Sul-Sul, e como nós podemos nos construir como pessoas que têm a superação do racismo como um foco da nossa cidadania, da nossa vida cidadã, né? Isso, sobretudo, da vida acadêmica. Então, foi a oportunidade e, ao mesmo tempo, uma experiência impressionante. Bacana, a gente já continua conversando. O Persona de hoje traz Nilma Lino Gomes, uma referência na luta pela igualdade de direitos, no debate político sobre a situação dos negros no país e na pesquisa sobre racismo e educação. A gente faz um rápido intervalo e já volta para conversar mais um pouco com essa mineira. Estamos de volta. Hoje, o Persona entrevista a ilustríssima Nilma Lino Gomes, educadora mineira e pesquisadora, referência na luta pela igualdade racial. Bom, Nilma, em 2013, você recebeu a comenda da Ordem do Rio Branco, né? Só para ficar bem claro para quem está em casa, esse é um reconhecimento raro do governo brasileiro para estimular virtudes cívicas e ações honrosas. O que esse prêmio representou para você, Nilma? Esse prêmio me foi dado na época que eu cheguei na Unilab, como reitora, e para mim, naquele momento, que foi um momento muito especial da minha trajetória profissional de vida, ela coroou uma mudança e o término de um ciclo, digamos assim, e o início de um outro ciclo da minha vida profissional e acadêmica, né? Que seria o contato político com a gestão. E nunca imaginei que pudesse receber uma honraria dessa e fiquei realmente surpresa e feliz do reconhecimento, porque é um reconhecimento nacional, não é? E muitas vezes nós estamos fazendo nosso trabalho ali no local, no regional e também nacionalmente, mas não percebemos a abrangência desse trabalho. Então, para mim, naquele momento, foi um reconhecimento de que o meu trabalho tinha extrapolado mesmo as fronteiras locais e que eu estava conseguindo alguma coisa que é do meu projeto de vida, que é impactar a sociedade com a discussão da superação do racismo, né? Sentir que está no caminho certo nessa luta. E aí, em 2015, veio a indicação para o Ministério no governo Dilma. Como é que foi essa experiência, esse desafio? Bom, então, acho que eu iniciei um ciclo de muitos desafios, né? Já que eu estava falando de ciclo. Então, esse é mais um, que também foi mais uma surpresa de ter sido convidada pela presidenta Dilma e foi uma honra para mim. Talvez uma das maiores honras que eu tive hoje, na minha vida até hoje, profissional, né? De ter sido escolhida para conduzir a pasta da igualdade racial e, principalmente, sucedendo uma pessoa que eu admirava muito, que era a Luisa Bairros, né? A ex-ministra. Então, eu fui com muita responsabilidade para esse lugar e um lugar também que me honrou muito e, principalmente, porque a escolha foi uma escolha devido à minha trajetória, ao meu trabalho e não necessariamente a uma militância política partidária, né? Então, assim, eu sempre militei no campo da esquerda, sempre estive próxima do Partido dos Trabalhadores, como simpatizante, mas eu nunca fui orgânica do partido. Então, isso para mim foi muito importante, foi significativo para a minha vida e para a minha trajetória e era uma outra dimensão da vida política e da gestão, muito mais ampla, muito mais desafiadora do que eu já estava vivendo na universidade. Porque aí era lidar com o Brasil todo, né? E era pensar a superação do racismo, políticas de igualdade racial para todo o Brasil, com essa diversidade que nós temos, regional, com essa intensa desigualdade social e racial que o Brasil tem e trabalhar com uma outra equipe, me mudar de cidade, sair lá do interior do Ceará, de Redenção, onde eu morava, a sede da universidade, para ir para Brasília. Então, até geograficamente, a mudança foi uma ruptura em termos de espaços, né? E foi conhecer mais o Brasil. Eu, nesse período que eu passei no Ministério, eu pude conhecer mais o Brasil, eu pude superar algumas crenças que eu tinha sobre a relação política, econômica, social, cultural e o racismo institucional. Então, eu pude compreender melhor essa engrenagem, como que funciona. E, infelizmente, nós saímos devido a uma situação política lamentável, que eu costumo falar que foi um golpe que é disfarçado de impeachment, e não deu para que nós pudéssemos continuar aquilo que planejávamos. E uma coisa que foi muito forte para mim, nesse momento que eu passei no Ministério, foi ter um outro contato com os movimentos sociais, um outro contato com o movimento negro, né? E, principalmente, um contato de estar num lugar em que as pessoas desse movimento, os militantes, ativistas, levavam as suas demandas, as suas reivindicações, e esperavam que eu, por ser uma pessoa que vem de todas essas lutas, tivesse uma compreensão maior daquelas demandas e tivesse também uma resposta mais rápida em relação a essas demandas. E a gente aprende também que a estrutura é uma engrenagem muito complexa e que nenhum ministério trabalha sozinho. Então, que você também tem que fazer uma articulação política interna, principalmente porque era um ministério chamado transversal. Então, políticas que transversalizavam todas as outras grandes políticas, inclusive na questão orçamentária. Então, também era um processo reeducativo dentro do próprio governo federal. porque, assim, lamentavelmente, a gente ainda tem muita ignorância em relação ao que é o racismo, o que é o preconceito e a discriminação racial, o que é essa imbricação entre desigualdade racial, de gênero e de classe. E também era trazer para dar visibilidade que todas essas políticas sociais que foram implementadas nesses últimos 13 anos, elas beneficiaram não só a população pobre, trabalhadora, mas, principalmente, a população negra no Brasil. Então, a população negra, ela foi, digamos assim, um grande alvo da garantia dos direitos que nós conseguimos ao longo desses 13 anos por políticas que não eram só de igualdade racial, mas as políticas de moradia, as políticas como o Bolsa Família, as políticas de igualdade de gênero, a luta pelos direitos humanos. Como nós somos mais de 50% da população que se autodeclara nos censos como preta e parda e que nos permite compreender como uma categoria maior, mais ampla, chamada de negros, então, toda e qualquer mexida institucional ou estrutural que nós fazemos em prol de igualdade social, ela também, de alguma forma, ela beneficia também aqueles que têm que ser os sujeitos das políticas de igualdade racial. Ao mesmo tempo, como o racismo é estrutural e é estruturante, e essa desigualdade é intensa, não é suficiente essas políticas universais, sociais, mais amplas, mas é preciso que, juntamente com elas, você desenvolva as políticas de ações afirmativas, com focos específicos. E isso é que eu acho que é a complexidade maior de compreender a luta contra o racismo, de compreender que tem um gap, já, de início, na vida da população negra, que vem da colonização, da escravidão, da não integração na sociedade de classes, das pessoas negras, como dizia Florestan Fernandes, um grande clássico que ele publicou. Então, isso faz com que, mesmo que façamos políticas para combater a pobreza, se você não olha que aquela pobreza, dentro dela tem um recorte que é a existência do racismo, assim como a existência do sexismo, não atinge fulcralmente aqueles cidadãos e aquelas cidadãs que precisam ser beneficiados de fato. Fica sempre uma franja fora, e essa franja fora me preocupa muito. Quem está dentro preocupa, mas me preocupa principalmente aqueles que as políticas não conseguem abrandir. Então, um desafio aí que é, não só para um momento de ministério, mas para uma longa data, né, Nilma? É, para a vida toda, eu acho. Agora, vamos fazer um salto. Me diz uma coisa, quem que é a Nilma, fora da sala de aula, fora da pesquisa, a Nilma da família, dos amigos, a Nilma nas redes sociais, enfim. Ah, pois é. Vamos começar pela Nilma das redes sociais, que é a mais recente. Tá bom. Então, eu não mexia com nada, assim, de redes sociais, a não ser as coisas mais simples, né? Mas logo quando saí do ministério, a minha assessoria, que me, como diria, me convenceu a ter um perfil público, né, de figura pública no Face, porque muitas pessoas estavam acompanhando o Facebook da Cepir, acompanhando o meu trabalho. Eu tinha como norma que a agenda da ministra era uma agenda pública, sempre tem que ser. Mas uma coisa é a agenda pública que um jornalista vai lá e pega lá, hoje tem reunião tal, etc. E a outra era uma agenda pública e deu visibilizar as minhas ações. Então, quem olhava o Face da Cepir sabia o que eu tinha feito durante todo o dia, toda semana, todo mês. E eu sempre estimulava que as imagens aparecessem com boas imagens, né? E não só aquela de tirar foto da ministra e tal, mas tirar foto do contexto, né, do que eu estava fazendo, do trabalho. E isso fez com que nós tivéssemos um acesso muito grande das redes sociais, nós mudamos o site da Cepir também, atualizamos o site. Então, eu tinha uma equipe de comunicação que é primorosa, assim, eu tenho que agradecer, aprendi muito com eles. Aprendo muito com vocês, profissionais da educação, da comunicação também. Obrigada. E, então, eles me convenceram que eu deveria continuar dando espaço para as pessoas interagirem comigo, com o que eu pensava, com o que eu fazia. E, assim, eu tenho essa agora, essa outra nenhuma figura pública e que eu coloco as minhas opiniões, né, e trago reflexões, não só mais sobre a temática racial, mas ela é prioritária, mas depois que eu passei pelo outro ministério, também sobre mulheres, direitos humanos, juventude. Então, essa é uma nenhuma que está aprendendo a lidar com as redes sociais e pensando em mim, fora do campo da pesquisa, eu sou a caçula de quatro irmãos e sou tratada até hoje como a caçulinha. Sou, e gosto desse carinho, eu tenho na minha família como espaço acolhedor para mim, porque lá eu sou a Nilma, Nilma mesmo e é onde eu sei também que as pessoas me amam porque me amam, né? Então, é bom lidar ali no espaço da minha família. Minha família mora num bairro periférico, em Belo Horizonte e a gente tem o costume de todo domingo se encontrar e tudo mais. Eu também tenho amigas e amigos queridos que eu fiz tanto na militância quanto também na própria universidade e eu acho que eu aprendi com a presidenta Dilma essa questão de estar do lado certo da história. Eu diria que as pessoas com as quais eu lido, eu entendo e eles entendem também e elas entendem que nós somos pessoas de um campo progressista, de um campo de luta por direitos, não só de igualdade racial, mas de direitos de um modo geral, que tentamos estar desse lado certo da história no sentido de corrigir desigualdades, ou seja, passar pelo mundo e deixar alguma coisa, deixar algum legado, sabe? Então, acho que essa é uma preocupação da Dilma, assim, que eu levo para o campo da pesquisa e para o campo da política também. Maravilha. A gente estava falando aí de redes sociais, dessa rede de apoio de amigos e familiares. Em uma das redes sociais, a Dilma publicou um vídeo de um discurso poderoso de um pai que estava preparando, que preparou a filha para o primeiro dia de aula. A Dilma escreveu, seja nos Estados Unidos, África ou Brasil, precisamos encorajar as nossas crianças negras para que tenham orgulho de ser quem são e encorajar a nós também, adultos. Dá só uma olhadinha nesse vídeo. Look at yourself. Look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? Mm-hmm. A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am faithful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. What are you? I'm lost. Yes. Say, thank you, God. Thank you, God. For making me For making me The greatest. The greatest. There's nobody There's nobody Better Better Than me. Than me. Don't let me Give me a kiss. Let's go. Você até questionou nas redes sociais, né, Nenhuma, o porquê que esse pai precisou preparar essa criança. Como é que a gente pode... Na realidade, eu acho que ainda todos os pais e mães de crianças negras precisam preparar seus filhos e filhas para o primeiro dia de escola numa autoafirmação da sua identidade, né, como pessoa, e como pessoa negra para saber enfrentar aquilo que é um ambiente muito diferente de um ambiente familiar, acolhedor, em relação à questão racial. E quando eu vi o vídeo, agora eu não me lembro quem postou, eu sei que eu reproduzi e falei, deixei lá embaixo, né, o crédito, mas eu fiquei muito impressionada com várias coisas. Uma, a questão... Ali, você vê uma leitura da questão da identidade, da construção da identidade da criança negra, né, e a interferência da família positivamente na construção dessa identidade. E é uma criança negra com um pai negro na frente de um espelho. Então, qual que é o reflexo que eu tenho de mim mesma e o reflexo que eu quero que a sociedade tenha de mim também? É a interferência de um pai, e geralmente se pensam que são as mães que fazem essa interferência, mas é falar que os homens também têm responsabilidade na educação das suas crianças e da construção da identidade delas, e principalmente que lugar era esse, que espaço era esse para onde essa menina ia? Ela ia para a escola, que todo mundo pensa, mas o que é isso? A escola é um lugar da diversidade, onde os diferentes se encontram, etc. Mas é por isso mesmo, não é só porque os diferentes se encontram, mas porque a gente sabe que os diferentes são tratados de formas desiguais ainda na sociedade e a escola reproduz isso. e eu me lembrei muito quando eu vi esse vídeo da minha situação, da primeira vez que eu fui para a escola, embora não foi com esse reforço de autoestima, mas foi da minha mãe falando, meu pai falando, não, a escola é boa e tal, você vai estudar. Eu já era alfabetizada porque eu aprendi a ler com a minha mãe e escrever com a minha mãe muito cedo e eu tinha muito pavor de um ambiente novo fora da minha família. E eu me lembro que a minha primeira experiência com o racismo foi na escola e eu já escrevi sobre isso, preciso escrever mais até sobre essa experiência e foi a primeira vez que alguém me chamou de cabelo de bombril e eu nunca tinha ouvido aquela expressão. Eu vivia numa família negra que o nosso cabelo era o nosso cabelo. Naquela época até alisava-se pouco, alisava-se o cabelo, mas pouco. E eu fiquei muito assustada e eu me lembro até hoje que eu cheguei em casa, fui no lugar, na dispensa onde minha mãe guardava produtos de limpeza e peguei uma esponja de bombril porque eu me senti tão agredida de alguém falar aquilo no meu cabelo e eu falava assim, eu pensava comigo, mas ele não é igual, né? E eu contei para minha mãe e para minha irmã que eu tinha sido chamada de cabelo de bombril e elas ficaram irritadíssimas com aquela história. A minha irmã à época me ensinou como me defender, falou, quando te falarem isso, você responde assim, assada. assustada e eu fui munida para o outro dia de aula e essa menina branca se encontrou comigo e me chamou de cabelo de bombril de novo e nessa hora eu falei tudo que tinham me ensinado e eu fui tão enfática que a menina se assustou, chorou, a professora teve que intervir e quando a professora falou, Nilma, mas que isso, né? Porque eu era aquele estilo meiga, né? Aquela menininha assim. Aí ela falou, Nilma, que isso, você falando essas coisas, eu falei, olha, minha irmã me ensinou que toda vez que alguém me falar que eu sou cabelo de bombril, eu tenho que falar isso, meu cabelo não é de bombril. E isso ficou, né? Ficou tanto que depois no meu doutorado eu fui trabalhar com uma pesquisa que é sobre corpo e cabelo como símbolos de construção da identidade negra, né? Para pensar esses dois símbolos são tão fortes e que a escola tem um papel nisso. E falando aí desse papel de referência, de suporte, você acha que você é um pouco essa referência para alguém, para pessoas da sociedade? Olha, sim, eu creio que sim. Pela minha trajetória, pela forma como as pessoas me tratam, como eu sou recebida, como as minhas ideias quando eu escrevo tanto artigos, livros, como agora também nas redes sociais, eu fico contente de ter me tornado essa referência. Ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Com certeza. É muita responsabilidade porque nós somos humanos, né? Então, mas se eu posso encorajar outras crianças, outros adultos, outros jovens e adolescentes negros e negras a se sentirem orgulho de ser quem são e a lutar para que a sociedade nos respeite, né? E que nós tenhamos todos os direitos sociais, inclusive o direito a sermos negros e negras, se eu posso fazer isso, se eu tenho feito isso, eu acho que o meu projeto de vida está aí, está caminhando bem, digamos assim, porque ainda tem muita coisa pela frente, né? E Nilma, para a gente finalizar, mesmo acumulando aí tantas conquistas, tantas experiências, tantos saberes, o que a Nilma ainda deseja realizar? Eu ainda desejo realizar na educação um trabalho mais efetivo com a alteração da LDB pela Lei 10.639, que é o ensino de história da África e das culturas afro-brasileiras, de uma forma mais efetiva na formação de professores e na formação dos graduandos de um modo geral. Outra coisa que eu também tenho hoje como um propósito é que a gente consiga cotas na pós-graduação de todo o Brasil. Eu acho que esse é um salto muito importante e que nós consigamos mexer com o mercado de trabalho, com o mundo privado, para que esses destinatários, os sujeitos das cotas que são egressos, eles também possam ser incorporados de maneira justa dentro do mercado de trabalho, para que essa diversidade que nós lutamos tanto, ela esteja de fato representada na sociedade, mas nos diferentes lugares, numa situação de horizontalidade, e não na situação hierarquizada, como nós ainda temos no Brasil. Então, é uma coisa muito complexa e contraditória. Nós temos políticas de igualdade racial, temos avanços na luta contra o racismo, mas ainda temos a estrutura da sociedade brasileira extremamente racista e o mundo privado e o mercado de trabalho é um grande espelho dessa desigualdade que ainda a gente não conseguiu romper. São alguns dos meus planos e desejos. Tem outros aí. Eu desejo, então, que eles ganhem mais determinação e que possam ser, pelo menos, um pouco realizados. Eu gostaria de agradecer a sua presença. É uma honra tê-la aqui no Persona. Eu que agradeço a todos que me ouviram e a vocês pela gentileza de me trazer aqui no programa. Maravilha. Obrigada, Nilma. Bom, o Persona vai ficando por aqui. Eu agradeço também a sua companhia e te lembro que estamos no Facebook e no YouTube. Até a próxima. Tchau. Tchau.